Eu prefiro, de repente, que o cara não seja campeão de Jiu-Jitsu, mas seja um homem de verdade. Salve galera, Guerra Galáctica Brasília Jiu-Jitsu, hoje fazendo uma entrevista exclusiva com um dos mestres homenageados do evento. Filho do mestre Geni Ribeu, mestre Cirilo Azevedo, faixa preta, sexto grau, da Academia Serrana, foi um dos fundadores da Academia Serrana. Hoje em dia, está dando aula aqui na Academia 2, onde um dos atletas da Guerra Galáctica também vai estar participando das lutas casadas, que é o Fábio Valentino. Então, mestre, antes de mais nada, eu queria agradecer, o senhor está me recebendo aqui na Academia, é sempre uma honra estar com o senhor. O senhor que já me deu aula quando criança, e hoje em dia a gente se reencontrando aqui para fazer esse grande evento que a gente pretende trazer para o público, que é a Guerra Galáctica, um espetáculo de artes marciais aí. Bom, eu aqui queria agradecer, eu quero agradecer, né, de ter sido lembrado e poder fazer parte desse brilhante evento. Com certeza será. E a gente sabe que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar um evento que faça, que preste essa lembrança para os mestres, né. E o senhor, tanto quanto o mestre Geni, fazem parte da história do Jiu-Jitsu aqui de Teresópolis, né, mestre? Então, o que acontece é o seguinte, na nossa fase de hoje, né, é muito importante sermos lembrados pelo nosso legado, pelo que a gente já fez. Porque realmente tem muita gente que não sabe quem é o mestre Geni, mas a gente, quem realmente sabe da essência do esporte, sabe que a gente deixou alguma contribuição para essa nobre arte aí que é o Jiu-Jitsu. E conta um pouquinho também para a gente, mestre, como que está aqui a questão das aulas aqui na A2, como é que está o sistema aqui na academia? Perfeitamente. Eu ministro aulas aqui, parte da manhã, segunda, quarta e sexta, sete da manhã, e todos os dias, meio-dia. O diferencial é que as minhas aulas são mais voltadas para o Jiu-Jitsu, sim, mais abrangente, que tem a parte de Jiu-Jitsu de kimono, do submixo e também da defesa pessoal, que é uma coisa que está sendo um pouco esquecida e, na verdade, não deveria ser, né, que, na verdade, é a essência do esporte de defesa pessoal. E o público-alvo meu, no momento, são pessoas mais maduras, mais senhores, mas nada contra a rapaziada mais nova, desde que se adeque o que está sendo passado. Exatamente. Essas aulas aí a gente tem procurado, né, os mestres todos falando sempre sobre isso, a questão da importância da defesa pessoal, né, mestre? E o senhor foi cria do mestre de engenharia, né, impossível não fugir, né, ter um professor dentro de casa deve ser muito bom. Então, conta um pouquinho de quando, desde quando o senhor começou no Jiu-Jitsu, lá quando criança, até hoje em dia, como é que foi essa história? Bom, eu comecei com cinco anos de idade, só que, caso de Ferreira, espeto de pau, né, eu, nesse período de cinco até dez, onze, não levei muito a sério. E um, que é um dos homenageados também, né, que é o mestre Elias Martins, que, na verdade, é o meu mestre mesmo, que foi o que teve paciência, que me botou no trilho para continuar perseverando, né. O mestre Elias Martins é aluno do mestre Genia, e, por consequência, ele é quem me formou. Então, tem outros mestres também que eu deveria citar, que eu não vou omitir, que é o mestre Amélio Arruda Câmara, da Academia Oriente, que é uma pessoa, que o lado competitivo que a Serrana obteve, foi tudo através do mestre Amélio Arruda. Além disso, a gente tem também participação da Academia Serrana no cenário competitivo aqui da cidade de Teresópolis, né. Conta um pouquinho de como eram as competições nessa época. Parra, inclusive, como eu citei, as primeiras competições de renome, a gente começou competindo pelo Oriente. Como nós não éramos filiados, nós lutávamos pela Academia Oriente, né. Com o desempenho dos nossos atletas, inclusive, o atual presidente da LERJ, o senhor Silvio Pereira, até uma vez falou, pô, Silvio, você está com um time bom, por que você não começa a lutar pelo seu nome mesmo? Inclusive, assim nós fizemos, inclusive, a sexta taça de cidade de Teresópolis, nós fomos campeões, que seria hoje o campeonato estadual, ganhando todo mundo do Rio de Janeiro. Nós tínhamos um time de mirins, pré-mirins, mirins, infantis e juvenis, naquela época imbatíveis. Os caras realmente estavam na ponta dos cascos mesmo, e realmente trouxemos muitas glórias para Teresópolis. E aí, graças a Deus, eu fiz parte aí também, né, dessa trajetória aí das crianças que se destacavam no cenário competitivo, e hoje em dia o reflexo disso está aí, né, as faixas pretas que vão fazer os desafios galácticos hoje aí, são os mirins e infantis daquela época, vão estar disputando com atletas de renome de todo o país aí. Com certeza. Eu prefiro, de repente, que o cara não seja campeão de Jiu-Jitsu, mas seja um homem de verdade, né. Porque quem tem em princípio, ele vai ser depois um orientador, ele vai formar uma família, ele vai ter que ser respeitado na sociedade que ele vive, respeitando o trabalho dele, as condutas dele, vão depender dessa disciplina que o Jiu-Jitsu tem essa ferramenta para oferecer. Exatamente, mestre. Então eu queria agradecer de imenso coração aí... Eu queria que agradeço a oportunidade de ter sido lembrado, e realmente, com certeza, estarei lá. Guerra Galáxia, setembro, está por aí. Com certeza. Dia 27 de setembro a gente vai estar aí com os mestres, quem quiser tietar um pouco nos intervalos, a gente vai liberar também, para a galera tirar foto com os mestres lá no dia do evento. A gente vai contar também com a apresentação de projetos sociais, banda de música dos Fusos de Livros Navais vai estar lá tocando em Nacional. Um evento épico, com certeza, para todos que vão estar lá assistindo. Não deixem de procurar, põem os vendas de ingressos a partir de julho, assim como as inscrições, a gente vai começar a abrir as inscrições em julho aí. Tamo junto nessa empreitada, Guerra Galáctica. Osso, muito obrigado, mestre, pela sua ajuda. Valeu. Estamos juntos. Valeu, galera. Estou à disposição. Valeu.